Olá, personal trainer, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Periodize Mais, um programa criado para você aprender estratégias para melhorar, aperfeiçoar a periodização do treinamento de força, mais especificamente falando, a periodização na musculação. E nesse vídeo eu vou trazer para você informações valiosíssimas sobre periodização e volume de treino na musculação. Personal, você sabia que periodizar o treinamento do seu aluno utilizando a variável séries por grupamento muscular ao longo da semana é bem tranquilo e tem uma alta fidedignidade? Você faz esse tipo de estratégia? Você utiliza o volume com base no número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana para que o seu aluno consiga ter progressão? Outras coisas que eu vou perguntar para você. Você sabe de forma clara e direta o objetivo do aluno? Você sabe o nível de treinamento do seu aluno? E ainda, como que você pode fazer uma progressão desse volume de treino ao longo dos ciclos de treinamento, ao longo das semanas? Então, de uma forma bem direta ao ponto, para você entender tudo o que eu vou explicar aqui para você nessa aula, eu quero primeiro conversar sobre divisão de nível de treinamento. Isso é muito importante quando você está organizando a sua periodização. E para cada nível de treinamento que eu vou colocar aqui no quadro para você, existem recomendações da literatura de qual é o volume mais adequado para cada nível. Lembrando que mais adequado não é uma verdade única e exclusiva. Isso significa dizer que você pode utilizar essa diretriz para nortear o treinamento, nortear a prescrição e periodização do seu aluno, porém, é claro que você pode fazer algumas adaptações de acordo com a realidade do seu aluno. Porque quem conhece o seu aluno é você. Eu não conheço o seu aluno. E nem a ciência conhece o seu aluno. Por isso é muito importante você utilizar a ciência como norteadora, e não como uma verdade única e exclusiva. Beleza? Então, olha só, para a gente começar a brincadeira aqui, eu vou colocar os níveis de treinamento, certo? Eu vou colocar aqui o iniciante, eu vou colocar aqui também um outro nível de acordo com a literatura, ok? O intermediário, beleza? E vou colocar também o outro nível, que é clássico na literatura, que é o avançado. Porém, recentemente, nós tivemos uma nova sugestão na literatura, que é o extremamente avançado. Também é uma população muito importante. Existe uma diversidade de critérios para a gente classificar esses níveis aqui, tá certo? Se você quer saber como que classifica iniciante, intermediário, avançado, eu sugiro você acompanhar os meus trabalhos no YouTube, para você saber de fato como que isso acontece. Quais são os critérios que são levados em consideração para classificar o indivíduo de iniciante a extremamente avançado. Não só para classificar de uma forma aguda, ou seja, diagnóstica, mas também para saber como que ele vai progredir, né? De um estágio para o outro, ou se manter nesse estágio, como é o caso do extremamente avançado. Que, teoricamente, segundo a literatura, seria o estágio mais avançado, né? O extremamente avançado. Então, precisamos saber quais são os parâmetros que a literatura sugere. Como, por exemplo, tempo de treinamento, o tempo de experiência prévia ao destreinamento, caso o aluno tenha parado. A força relativa também é muito importante. Você aplica alguns testes para entender a força relativa do aluno, que é o peso movido relacionado à sua massa corporal. E também, é claro, as técnicas de execução. Ou seja, a qualidade do movimento. Tudo isso interfere diretamente na classificação do nível de treinamento do seu aluno. Caso você não consiga aplicar testes, ou está naquela correria danada, eu sugiro para que você utilize o fator tempo como parâmetro para classificar o seu aluno. Ou seja, tempo de experiência prévia ao destreinamento, tempo de destreinamento, e também o quanto de tempo que o aluno está treinando. Exemplo, se o aluno está voltando a treinar, ou ele está mudando de academia e está chegando para você, e diz para você o seguinte, olha, professor, professora, eu treinei dois anos direto, mas estou seis meses parado. Então, isso vai levar em consideração o nível de treinamento do seu aluno. Repito, quer saber mais sobre isso? Busca no YouTube, lá no meu canal, Moacir Pereira Júnior, você vai encontrar lives, cursos e diversos vídeos como que você utiliza isso na sua prática profissional. De forma rápida, prática e que sirva para você utilizar como parâmetro de prescrição do treinamento. Beleza? Bom, vamos lá. Para ficar mais claro, então, em relação a esses níveis de treinamento, eu vou colocar aqui para você, em relação às séries por grupamento muscular ao longo da semana. Para cada nível de treinamento, existe aí uma consideração da literatura para facilitar para você na hora de prescrever, como eu comentei no início da aula. Beleza? Então, para isso, eu vou classificar didaticamente, utilizando vários estudos científicos de diversos autores, para tentar mostrar para você uma forma prática de periodizar. Ok? Por exemplo, baixo volume, então, vou escrever aqui, baixo volume, moderado volume, e também nós temos o alto volume. Ok? Poderíamos dividir também em muito alto volume? Sim! Poderíamos dividir também em muito alto volume e também em muito baixo volume. Mas para que esse vídeo fique bem direto, para que você entenda estratégias para aprender a periodizar, se você realmente quer ter mais alunos, se você quer realmente ter a sua agenda cheia, ser um profissional de destaque e de referência, isto aqui é muito bom para você começar a sua periodização. Então, vamos lá. O que é um baixo volume partindo do pressuposto de número de séries por grupamento muscular ao longo da semana? Então, vou colocar aqui. Número de séries. Está aqui. Beleza? Então, nós vamos levar em consideração o que é baixo volume de acordo com o número de séries por grupamento muscular ao longo da semana e também para moderado volume e também para alto volume. Exemplo. Um iniciante, ok? O que é baixo volume? É aquele aluno que vai fazer até 10 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Isso é considerado baixo volume para um indivíduo iniciante. Um volume moderado de treinamento é entre 10 a 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Isso é um moderado volume para um indivíduo iniciante. E um alto volume, o treinamento tiver mais do que 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana. 15 ou mais séries por grupamento muscular ao longo da semana. Isso para um indivíduo iniciante. Então, um iniciante que está fazendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries por grupamento muscular na semana, isso é considerado baixo volume. Isso de uma forma teórica, né? Porque nós precisamos progredir o treinamento. Já vou chegar nesse ponto também. Já para o treinamento ser considerado em moderado volume, levando em consideração o número de séries, 10 a 15 séries. 11, 12, 13, 14, 15. Alto volume, 16, 20, 25. Então, qualquer valor acima de 15 é considerado alto. Mas eu pergunto para você, você vai prescrever 25 séries por grupamento muscular ao longo da semana para o indivíduo iniciante? E te digo com muito critério, tem personal que faz isso. Tem personal que prescreve mais do que 15 séries por grupamento muscular para o indivíduo iniciante. Isso aqui já é considerado treino de choque para o indivíduo iniciante. Já vou chegar lá. Então, é muito importante você entender primeiro os conceitos para depois ir para a prática. Por isso que eu reforço. Entenda os conceitos. Aqui no Periodizimais, a minha intenção é reforçar os conceitos, entender os conceitos, te explicar os conceitos e aí colocar na prática. Colocou na prática? Beleza. A gente pega tudo o que aconteceu na prática e volta para a literatura, volta para a teoria, para que a gente possa sempre progredir. Beleza? Bom, agora vamos ver o que é baixo, moderado e alto para indivíduos intermediários. Intermediários é considerado baixo volume até 15 séries. Isso de forma teórica, tá? De forma teórica. Por que de forma teórica? Porque eu posso prescrever 15 séries por grupamento muscular para um indivíduo intermediário, mas ele está vindo, por exemplo, de uma restrição calórica. Isso pode fazer com que aumente a percepção de esforço do aluno, aumente a percepção de esforço da sessão do aluno para controle de carga interna. E isso, claro, vai fazer com que o aluno se estresse mais, fisiologicamente, biomecanicamente. Então, apesar de existir uma recomendação da literatura, isso depende, depende do momento que o aluno está. Por isso que aqui é uma foto. O aluno é um filme. Eu preciso saber o que está acontecendo de forma contínua com o aluno para saber se realmente 15 séries é um volume baixo para indivíduos intermediários. Bom, o que é então um moderado volume para indivíduos intermediários? De 15 a 20 séries por grupamento muscular. Beleza? Então, vou colocar aqui, 15 a 20 séries. E é claro que um volume alto é aquele volume, então, que é maior do que 20 séries por grupamento muscular. Aí sim, nós temos um alto volume, treinamento de choque para indivíduo intermediário. Eu vou pegar lá duas a três sessões de treinamento, ou uma semana de treino, e vou aplicar ali pelo menos 20 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Então, veja bem, aqui é número de séries por grupamento muscular na semana toda. Ou seja, alto volume para indivíduo intermediário no treinamento de choque vai ser, por exemplo, peitoral com 20 séries na semana, dorsais 20 séries na semana, e assim sucessivamente, ou dependendo das ênfases musculares do aluno. Se o aluno tem um objetivo específico. Desenvolvimento de membros inferiores, desenvolvimento de bíceps, enfim. Aí isso você vai determinar junto com o seu aluno ou com a sua aluna, ok? Para os indivíduos avançados e extremamente avançados, como a literatura ainda é muito recente quanto a este nível aqui, basicamente nós temos uma cópia do que é o baixo, o moderado e o alto volume. Então eu vou me tornar repetitivo, porque a literatura sugere isso. Exemplo, para um indivíduo avançado e extremamente avançado, baixo volume, é até 15 séries por grupamento muscular. Exatamente. Inclusive igual ao indivíduo intermediário. Então, até 15 séries. Fechou? Show de bola. Agora, o moderado volume, ele se estende um pouco mais. Por quê? Porque os avançados e os extremamente avançados, eu tenho as técnicas de intensificação. Posso usar técnicas de intensificação também com indivíduos a ter intermediários? Posso, porém tem que ter muito cuidado. Como por exemplo, drop set, as técnicas de cluster set, picos de contração, até posso utilizar. Mas com um pouquinho mais de ressalva, um pouquinho mais de cautela. Nos indivíduos avançados e extremamente avançados, é sugerido que você faça técnicas de intensificação. Tem que ter técnicas de intensificação, inclusive. SST, rest pause, entre todas as técnicas que nós temos conhecidas na literatura. Tem que ser o treino todo? Não, você vai selecionar estrategicamente essas técnicas para aumentar o tempo sob tensão. Mas não necessariamente vai aumentar o volume com base no número de séries. Então, muita atenção. Porque uma série de drop é muito diferente de uma série tradicional. Uma série, por exemplo, de 20 a 25 repetições, convencionalmente falando, onde o aluno faz o movimento completo, concêntrico e excêntrico em 3 segundos, é muito diferente de fazer 25 repetições em drop set. Apesar de ser a mesma série. Então, vai contar como uma série? Vai. Mas a intensificação do treinamento é diferente. Agora, quando a gente olha para o moderado volume, nós podemos esticar um pouquinho o chiclete, né? Como, por exemplo, de 15 a 25 séries. Inclusive, esse é um volume bem interessante e bem específico para os indivíduos avançados. É neste volume aqui que a gente trabalha basicamente a gangorra, a balança da periodização para indivíduos avançados. A diferença para os indivíduos extremamente avançados, apesar de ter dito para você que seria praticamente uma cópia, mas aqui tem uma pequena diferença. Que você pode esticar um pouquinho mais para 15 a 30 séries por grupamento muscular. Nós temos literatura que dão suporte para isso. Nós temos artigos científicos que mostram evidência que você pode trabalhar com volumes como esses aqui, sendo considerados como ainda moderado. E o alto volume, é claro, que aqui vai ser acima de 25 séries. E aqui, nos indivíduos extremamente avançados, acima de 30 séries. Nós temos estudos científicos muito importantes que fazem justamente essas comparações entre baixo, moderado e alto volume para tentar identificar qual o volume mais adequado para aquela população, para aquela amostra específica do artigo científico. Em termos de hipertrofia, em termos de força muscular e assim por diante. Então, aqui de uma forma muito básica, mas muito singela, você pode então dividir a periodização em baixo volume, moderado volume e alto volume. Você sabia disso, personal? Que a partir disso aqui, a sua periodização pode ser um sucesso? Só porque eu te pergunto, o seu aluno começou com você como iniciante, mas o tempo vai passar. As sessões de treinamento vão ser cumpridas, isso independentemente da frequência semanal, certo? É uma outra coisa. Então, independentemente da frequência semanal, o seu aluno vai passar o tempo com você. Vai treinar uma semana, duas semanas, quatro, oito, dezesseis, trinta e duas semanas, um ano inteiro, dois anos inteiro, e assim vai até chegar num nível extremamente avançado. Então, é óbvio que você precisa periodizar para entender como que você vai organizar esse volume de treinamento ao longo das semanas. Então, o Periodize Mais aqui com você é justamente para que você consiga periodizar de forma coerente, de forma científica, aplicada à sua realidade prática. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda como que você vai introduzir o volume de treino, contabilizando o número de séries por grupamento muscular, que é uma forma tranquila de fazer isso. É muito fácil de fazer isso. Se você não sabia, agora você está aprendendo. Se você achava difícil, agora você está achando fácil. Exemplo, o aluno começou na tua academia com você, ou te contratou como personal trainer. Beleza. Bom, vamos lá. Primeira semana de treinamento, eu posso colocar um volume até dez séries por grupamento muscular. Ah, mas Mocci, o meu aluno treina duas vezes por semana. Duas vezes por semana dá para cumprir. Dez séries por grupamento muscular. Tranquilamente. Até dez séries por grupamento muscular. Aí você precisa periodizar. Se o aluno tem duas vezes na semana, você pode montar uma periodização para ele cumprir de cinco a oito. Depois, na segunda semana, cumprir de oito a dez. E assim você vai progredindo o aluno nos diferentes níveis. Por isso que eu insisto para você, personal, duas coisas importantes. Identificar o objetivo do aluno de forma clara e precisa. Identificar o nível de treinamento. Porque se você tiver um aluno nas suas mãos no nível intermediário, você já pode começar um programa de treinamento até quinze séries. Considerando como baixo o volume. Isso se o aluno não está parado. Exemplo. Vamos supor que este aluno aqui mudou de cidade. E aí ele procurou um personal trainer. Procurou você. Para atender. Ele está treinando. Começou a treinar faz seis meses, nove meses, duas, três vezes por semana. Está começando a entender a importância da dieta. É um aluno intermediário. Claro, se você fizer outras análises, como por exemplo, avaliação da força, avaliação de técnicas de movimento, pode ser que ainda seja iniciante. Mas, veio para o intermediário. E estava treinando. O ciclo anterior do aluno, vamos supor que você fez uma anamnese bem top com esse aluno. Vamos supor que ele estava fazendo certinho. Você não vai começar aqui com quinze séries. Você vai partir para cá, 15 a 20. Para um aluno intermediário. Agora, se for um aluno iniciante, quinze séries ou mais já é alto volume. Já é treinamento de choque. Por isso a importância de você identificar o nível de treinamento do seu aluno. E vamos lá. Para a gente, já finalizando essa aula aqui, para ficar top para caramba para você aqui, eu sugiro o seguinte. A periodização, ela tem os ciclos de treino. Eu não vou entrar especificamente nisso, para não tornar essa aula longa e também para que você não se perca. Mas vamos lá. Basicamente falando, nós temos algumas nomenclaturas que elas são padrão para muitos autores, para a grande maioria dos autores. Que são os microciclos de incorporação. Nós temos também o microciclo ordinário, muito utilizado hoje em dia. Temos também o microciclo de choque, também bastante utilizado. E temos um microciclo muito menosprezado, que deveria ser o alicerce. Inclusive, a ponte entre os mesociclos de treinamento, que é o microciclo de recuperação. Que também é chamado de microciclo regenerativo. Então, nós temos esses quatro microciclos de treinamento. Incorporação, ordinário, choque e recuperação. Existem outros autores que trabalham nomenclaturas diferenciadas. Tudo bem. O que eu quero que você entenda é que incorporação são intensidades e volumes, cargas de treinamento de baixa a moderada intensidade ou volume de treino. Que visam incorporar o aluno aos novos ciclos de treino. O ordinário, também chamado de ciclo regular. Onde as intensidades e os volumes são de moderado a alto. Podendo utilizar algumas estratégias de técnicas de intensificação bem importantes para que aquele alto seja alto. Ou você pode utilizar estratégias de treino para que o moderado seja moderado. Mas, você vai trabalhar basicamente no moderado. Tem alguns períodos que eu posso usar treinos mais leves? Tem, mas basicamente a tendência é moderado para alto. O microciclo de choque que é de alto e muito alto. Microciclo de choque, alto e muito alto. Tem algumas estratégias bem interessantes que dentro do microciclo de choque a gente coloca um ou outro treino regenerativo. Ou um treino com umas intensidades mais moderadas. Para que o aluno consiga progredir ao longo do ciclo. Mas, a essência do ciclo do treinamento de choque é alta e muito alta máxima intensidade ou volume de treinamento. Já o microciclo de recuperação é justamente o contrário do microciclo de choque. A intensidade e o volume se reduzem. Temos também a possibilidade de trabalhar com algumas intensidades ou volumes moderados em uma ou outra sessão ao longo do ciclo de treino. Mas, basicamente, a essência é recuperar o aluno. Eu sempre sugiro trabalhar nessa essência aqui. Incorporação, ordinário, choque e recuperação. A incorporação você pode fazer um ordinário preparatório, por exemplo. Dá de fazer? Dá. Mas eu sugiro você utilizar esta recomendação até por uma questão de elegância da literatura. Porque é assim que nós trabalhamos. Uma das formas que nós trabalhamos. Ok? Então, se nós pensarmos, por exemplo, num mesociclo de treinamento. Lembrando que nós temos microciclo, mesociclo e macrociclo. De uma forma bem didática. Ok? Nós temos o microciclo, nós temos o mesociclo e também o macrociclo. E aí, o seguinte. Microciclo. Geralmente, ele dura sete dias. Mas, geralmente. Não é uma regra. Geralmente. O mesociclo, geralmente, dura quatro semanas. Geralmente. Isso também não quer dizer que é uma regra. E o macrociclo, que é um pouco maior. Porque depende da quantidade de microciclos e de mesociclos. Macrociclo. Nós temos o macrociclo de forma clássica falando, né? Quadrimestral, a cada quatro meses. Nós temos o semestral, a cada seis meses. E o anual, que é o mais clássico. A cada ano. Então, você vai organizar esses ciclos de treino de acordo com o objetivo e o nível de treinamento do seu aluno. Por isso, a importância de você entender os conceitos sobre os ciclos de treinamento. Beleza? Aí, eu deixo um desafio pra você. Olha só. Um indivíduo que ele é iniciante, você precisa incorporar ele ao programa de treinamento de força. Inclusive, alguns autores defendem que as primeiras sessões de treinamento se chamam de familiarização. Pra depois você entrar com o processo avaliativo. Então, você não avalia o aluno na hora que ele entra. Seja no estúdio, na academia ou com você de personal trainer. Você familiariza ele, duas, três sessões de treino e aí começam as avaliações. Alguns autores sugerem isso, outros não. Outros dizem que chegou, avalia, familiariza, avalia de novo e segue a tua vida. Mas vamos lá. Indivíduo iniciante, beleza? Extremamente iniciante. Que treina três vezes por semana. Então, imagina que o seu aluno tem aí uma frequência de três vezes por semana. Como que você vai organizar baixo, moderado, alto volume? Vou dar uma dica pra você. Tá certo? Uma dica pra você, personal, pra gente fechar essa aula aqui. O incorporação, nós trabalhamos de baixa a moderado volume. Olha que importante isso. Então, no microciclo de incorporação, você vai trabalhar até no máximo 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Isso depende da frequência. Olha só. Olha quantas variáveis que você tem que organizar, que você tem que controlar, manipular. Por isso que eu sempre digo, você é um manipulador, você é um controlador, você é uma manipuladora, uma controladora de variáveis. Você não é contador de repetições, você não é contadora de repetições e você não é ajudante de aluno. Você é controlador de variáveis. Eu sugiro começar com baixo volume. Se o aluno tem três vezes na semana pra treinar, dá pra fazer esse baixo volume aqui perto dos dez. Dez séries por grupamento muscular. Mas você pode ir incrementando isso aos poucos. Certo? Fechou, né? O microciclo ordinário, eu sugiro você trabalhar com o moderado volume. Dez a quinze séries por grupamento muscular ao longo da semana. Isso pro indivíduo iniciante. Lembra, iniciante. Comentei com você, iniciante. Microciclo de choque, aí não tem arrego, né? Alto volume. E o microciclo de recuperação, baixo volume, necessariamente baixo volume. Aí vamos supor o seguinte, você prescreveu dois mesociclos de oito semanas. Tudo bem? Oito semanas. Aqui. Oito semanas. Bom, o que você pode fazer então, que é bem interessante? Você pode dobrar isso aqui, né? Supondo que cada um desses ciclos de treinamento seja uma semana. Ou você pode prolongar isso aqui. Exemplo. O aluno não tem três vezes na semana, então três vezes oito vai dar vinte e quatro sessões. Olha que interessante. Anota aí, personal. Sabia disso? Anota aí. Olha só. Vinte e quatro sessões de treinamento que ele vai ter nessas oito semanas, nesses dois mesociclos. O que eu posso fazer então? Então, eu posso colocar dois microciclos de incorporação, seis sessões, posso colocar mais quatro ciclos ordinários, posso colocar mais dois de choque, um de recuperação, mais dois ordinários, mais um de recuperação, mais um de choque. Então, eu vou assim, eu vou assim, mas vamos pensar de uma forma pragmática, tá certo? Levando em consideração isso aqui. Olha só, uma boa estratégia. Vamos lá. Incorporação. Você pode colocar aqui um ordinário, ordinário, ordinário. Então, choque, mais um de choque, recupera e aí você avalia. Olha que legal. Então, vamos lá. Um, dois microciclos de incorporação, um, dois, três microciclos ordinários, dois ciclos de choque e um ciclo de recuperação para você fazer a avaliação. Inclusive, o que eu sugiro? Você fazer uma avaliação depois do ciclo de choque e depois do ciclo de recuperação, caso seja possível. Se não for possível, você padroniza as suas avaliações sempre depois do ciclo de recuperação, certo? Porque você vai pegar o aluno no auge, depois de sete dias do treinamento de choque. Isso é apenas uma proposta. Uma proposta. Não tem que ser assim. Exemplo, neste microciclo de incorporação, eu posso trabalhar aqui de cinco a oito séries por grupamento muscular, né? Trabalhando aí com baixo volume. Aqui, eu posso trabalhar com dez séries por grupamento muscular, ainda com baixo volume, mas já é maior do que o ciclo anterior. Nos três microciclos ordinários, olha só que interessante, eu tenho dez a quinze para trabalhar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Nesse ciclo, doze séries por grupamento muscular. Neste ciclo aqui, eu vou manter as doze. E neste último aqui, eu vou subir para quinze, já preparando o aluno para os ciclos de choque que vão vir, que é a partir de quinze séries. Então, eu posso fazer aqui um dezesseis, para configurar que é um treinamento de choque. E aqui, eu posso fazer um dezoito. E nessa finaleira aqui da recuperação, eu vou entrar de novo com baixo volume. Exemplo, eu vou fazer aqui cinco séries por grupamento muscular. Seis séries, sete séries. Então, veja que dentro dos ciclos de treinamento, eu também posso modificar as séries. Porque isso depende de uma série de fatores, como por exemplo, ênfases musculares, como eu comentei com você ao longo do vídeo. Se o aluno, ele quer uma ênfase maior num grupo muscular, eu preciso trabalhar isso. Se eu tenho, por exemplo, um aluno do sexo masculino, que quer mais desenvolvimento de peitoral, mais desenvolvimento de dorsal, vou fazer isso. Se eu tenho um aluno do sexo feminino, que quer mais desenvolvimento de bíceps, de tríceps, vou fazer isso também. Então, a periodização, ela é dinâmica. Ela não é engessada. A importância de a gente discutir tudo isso aqui é justamente para mostrar para você, personal, que a periodização, ela não é engessada. Até porque, olha só, baixo volume é até 10. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é tudo baixo volume. Então, eu preciso organizar isso. Beleza? O aluno fechou aqui, ó, 8 semanas. Avaliei. Está na hora de saber para onde eu vou com esse meu aluno. Se eu vou manter as estratégias, vou modificar, vou fazer mais ciclos de choque agora para preparar, porque ele vai chegar no nível intermediário. Se ele vai ou não vai manter 3 vezes por semana. Por exemplo, ah, professor, professora, preciso agora diminuir para 2 vezes. Ah, agora eu vou para 4 vezes na semana. Então, tudo isso interfere diretamente como que você vai fazer o ajuste dos ciclos de treinamento. Ou seja, são apenas sugestões da literatura e minha, como pesquisador e profissional da área. E eu faço isso há muitos anos. Eu tenho uma série de qualificações acadêmicas. Sou mestre, especialista em 5 áreas. E trabalho com isso há muito tempo. Então, a minha intenção aqui é ajudar você. E não dizer que tem que ser assim. Não. Muito pelo contrário. Se por acaso você tem um aluno com uma condição totalmente adversa a isso, nós precisamos conversar e ver qual é a estratégia mais adequada para o seu aluno naquele momento. Por isso que não existe certo e nem errado. O que existe é adequado para um determinado aluno para aquele momento. Simples assim. Então, nós precisamos ter muita cautela na hora de organizar isso. É claro que o fato desta frase que eu falei para você não faz com que você prescreva qualquer coisa. Não. Você precisa ter diretrizes, guidelines, ciência para embasar justamente essa frase. Beleza, personal? Então, eu espero que você tenha gostado de mais uma aula aqui no Periodize Mais. Comigo, o professor Mocir, que trabalho com isso há muito tempo. Estou aqui para compartilhar o conhecimento com você. Periodize. E periodize mais. Porque isso vai fazer com que você tenha cada vez mais alunos. Dos alunos confiarem mais em você. E você ter um trabalho sólido, fidedigno e que realmente siga a ciência. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Sucesso. Tchau. 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 O que é isso?